Olá pessoal, meu nome é Leonardo Adice, eu sou corretor de imóveis da empresa Escolha Certa Imóveis. Nós somos especialistas em aluguel e administração de imóveis e hoje vamos ajudar você a fazer a escolha certa. O Condomínio Dock Business fica localizado no bairro da Tijuca e é uma excelente opção para você que busca qualidade de vida. Confira! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, gostou da nossa dica? Faça você também a escolha certa. Entre no nosso site. Estamos aguardando o seu contato.